Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e morre à luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, e a praticam cada dia. Senhor que desça sobre mim a vossa graça, e a vossa salvação que prometestes, esta será a minha resposta aos que me insultam. Eu conto com a palavra do Senhor. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre e eternamente a cumprirei. É amplo e agradável o meu caminho, porque busco e pesquiso as vossas ordens. Quero falar de vossa lei perante os reis, e darei meu testemunho sem temor. Muito me alegro com os vossos mandamentos, que eu amo, amo tanto mais que tudo. elevarei as minhas mãos para louvar-vos, e com prazer meditarei vossa vontade. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, e a praticam cada dia. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se ouvi o meu clamor. Retirou-me da cova da morte, e de um charco de lodo e de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha, devolveu a firmeza a meus passos. Canto novo Ele pôs em meus lábios, um poema e louvor ao Senhor. Muitos vejam, respeitem e adorem, e esperem em Deus confiantes. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos, e se perdem por falsos caminhos. quão imenso Senhor vossos feitos, maravilhas fizestes por nós. Quem a vós poderá comparar-se nos desígnios a nosso respeito? Eu quisera, Senhor, publicá-los, mas são tantos quem pode contá-los. Sacrifício e obração não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu sou pobre, infeliz, desvalido. Porém, guarda o Senhor minha vida. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vossa vez não fecheis os meus lábios. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade na rei. Não calei vossa graça e verdade, na presença da grande assembleia. Não negueis para mim vosso amor. Vossa graça e verdade me guardem. Pois desgraça sem conta me cercam. Minhas culpas me agarram, me prendem. E assim já nem posso enxergar. Meus pecados são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Desfaleço e me foge o alento. Dignai-vos, Senhor, libertar-me. Vinde logo, Senhor, socorrer-me. Mas se alegre em vós rejubile. Todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor. Os que buscam em vós seu auxílio. Eu sou pobre, infeliz, desvalido. Porém guarda o Senhor minha vida. E por mim se destobra em carinho. Vós me sois salvação e auxílio. Vinde logo, Senhor, não tardeis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Eu sou pobre, infeliz, desvalido. Porém guarda o Senhor minha vida. Quanto a vós, minhas ovelhas, sois as ovelhas de minha pastagem. E eu sou o vosso Deus, oráculo do Senhor Deus. O Senhor é o pastor que me conduz. Amém. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas vertejantes. Ele me leva a descansar. Ó Deus, que nos convocais para o louvor, na mesma hora em que os apóstolos subiam ao templo. Concedei que esta prece, feita de coração sincero em nome de Jesus, alcance a salvação para quantos o invocam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Amém.